Legal. Bom dia a todos. Antes de tudo, vocês estão me ouvindo bem? Só fazendo um check? Sim, estou me ouvindo. Estou me ouvindo bem, beleza. Então, antes de tudo, obrigado, Lucas, por essa oportunidade de conversar com vocês aqui na Avenue Code. Eu imagino que muita gente aqui tenha visões e experiências diferentes sobre como Product Managers e Designers colaboram. E o meu objetivo aqui é contar a minha própria experiência com o PM nessa colaboração. Então, para dar uma introduzida sobre mim, eu tenho um background em Marketing e Comunicação. Eu comecei a minha jornada, eu entrei na faculdade em 2005, na faculdade de Comunicação e Marketing. Em 2006, eu comecei já a trabalhar com Marketing Digital. Eu trabalhei em uma empresa que oferecia tecnologia já para agências, para implementação e acompanhamento de campanhas digitais, de mídia digital. Mas logo eu fui convidado para participar de uma startup holandesa que já desenvolvia aplicativos para celular. Isso em 2019, desculpa, 2009, foi na época que estava lançando o iPhone ainda. Então, a gente já desenvolvia apps para celulares low-end, antes mesmo de iPhone, antes mesmo de Android. E nessa época eu tive, como era uma startup de tecnologia, desenvolvendo aplicativos, eu visitava muito lá também a sede lá na Holanda, e eu comecei a me envolver muito com essa área de produto, comecei a me interessar muito sobre isso. E aí, na área de produto, eu já trabalhei em alguns segmentos diferentes, então já trabalhei com mobile games, já trabalhei com chatbots, às vezes com o papel mais híbrido entre marketing e produto, dependendo do tamanho da empresa, mas eu já trabalhei desde startups até hoje, que eu estou numa big tech, né? Estou na Uber, então hoje eu sou PM da Uber, do time de safety, onde eu lidero o time de delivery safety, então toda a parte de eats, de entrega de comida, de groceries, enfim, está expandindo para uma série de outras verticais. Eu atuo nessa área. Então, basicamente, nossos objetivos lá nessa área de safety, eats, né? É garantir a segurança do consumidor, no quesito de, pô, receber produtos seguros, garantir que os produtos que estão sendo vendidos na nossa plataforma são seguros para consumo, os restaurantes, os mercados que estão vendendo esses produtos, eles têm licença para fazer isso, eles têm, né, eles têm autorização para fazer a venda desses produtos. e também garantir a segurança das entregas. Então, ali, cara, a experiência do restaurante, a experiência dos entregadores, a experiência dos shoppers, a experiência dos consumidores, então, assim, tem uma... são muitas as coisas que a gente atua dentro de delivery safety, tá? E aí, só para dar um contexto também sobre a Uber, né, os times de produto na Uber, eles são globais, não tem uma relação com o time, a empresa Uber Brasil, então, eu, por exemplo, eu trabalho aqui em São Paulo, mas eu nunca desenvolvi nenhum produto que foi lançado no Brasil até hoje, a gente atua, a gente responde direto para São Francisco, e tem alguns tech centers, tem um em São Paulo, tem um em Nova York, um em São Francisco, em Amsterdã, na Índia, e alguns no Canadá também, e a gente atua muitas vezes... Enfim, a cada projeto a gente acaba atuando para um país diferente, para uma região diferente, a Uber está no mundo inteiro, então, só para dar esse contexto de que, não necessariamente, a gente tem uma relação com o time que está aqui desenvolvendo mercado no Brasil, né, que está fazendo o negócio crescer aqui no Brasil. E eu trabalho em projetos diversos, alguns que são puramente back-end, né, desenvolvimento de machine learning, de APIs, etc., e outros que são mais customer facing, e aí são nesses projetos de customer facing que eu tenho mais contato com o time de design, né, para criar ou para melhorar a experiência dos usuários. E aí, assim, o ciclo de desenvolvimento que a gente usa na Uber, ele não é novidade para ninguém, né, então, essas etapas que vocês veem aqui, provavelmente vocês veem em vários projetos que vocês trabalham, mas a gente não está reinventando a roda. Aqui, nesse slide aqui, eu estou querendo mostrar um pouco da minha visão do nível de envolvimento de produto e design em cada uma dessas etapas do ciclo. Aí, para dar um contexto também, o ciclo de planejamento na Uber, ele é semestral, e a interação entre o produto e o design começa lá numa etapa, nessa etapa de planejamento que acontece a cada seis meses. O que, para mim, assim, foi uma coisa diferente, né, é algo que a gente, que eu não estava acostumado, tá, então, assim, basicamente, em outras empresas que eu trabalhei, o time de design fazia parte do, o designer fazia parte do squad do produto, então, a gente tinha lá o designer, o produto, os engenheiros, o time de dados, e no caso da Uber, a gente não tem designer 100% alocado no time. A gente sinaliza, conforme o planejamento, conforme os projetos que a gente priorizou para aquele semestre, a gente sinaliza a necessidade de alocar alguém de design para algum projeto, se tiver algum projeto, o customer facing, e aí, isso vai variar, a pessoa que vai ser alocada para o seu projeto vai variar de acordo com o seu projeto, né, então, assim, são tantos produtos diferentes na Uber que o próprio time de design da área de safety, específica da organização de safety, tem pessoas que são especialistas em determinados temas, né, então, vai ter alguém que já trabalhou com o boarding de motoristas, por exemplo, alguém que já trabalhou na área de incentivos para os passageiros, alguém que já trabalhou com a parte de Uber for Business, então, essa alocação, ela é muito feita nesse sentido, a gente mostra quais são os projetos que a gente vai atuar, e o time de design vai escolher a pessoa mais indicada para trabalhar naquilo, então, eu já trabalhei com alguns designers diferentes no próprio time de safety da Uber. E aí, a minha ideia nessa apresentação é enfatizar algumas dessas etapas em que o designer e o PM, ou a designer, vou falar aqui ou designer ou PM, simplesmente por estar acostumado, mas, enfim, não vejam isso como uma, enfim, é algo que simplesmente acontece mais por força do costume mesmo, mas, então, eu queria enfatizar algumas áreas aqui em que a gente tem mais interação, né, que o designer e PM tem mais interação. Não quero falar do ciclo em si, mas sim de alguns aprendizados que eu tive que podem ter algum valor para quem está escutando aqui, então, eu vou tentar focar um pouco em como os PMs e designers trabalham, principalmente nessas quatro etapas, na verdade, até a quinta aqui de experimentação, eu esqueci de atualizar esse design, mas, no fim das contas, eu acabei incluindo essa etapa aqui também. Vamos lá. Então, em safety, na Uber, a gente tem diversas fontes de identificação dos problemas, né, que a gente vai atuar, então, tem pedidos das regiões, né, os países têm uma ideia muito forte do que eles querem que a gente desenvolva, a gente tem, como vocês podem imaginar, na área de safety, a gente tem notícias da imprensa que, às vezes, nos dão um senso de urgência sobre algum tema que a gente precisa focar, que a gente precisa resolver mais rapidamente, ou até pressões regulatórias, mudanças de leis, em alguns países que também nos trazem, às vezes, uma necessidade de fazer um task force para resolver alguma coisa que é mais importante naquele momento. Então, quando um designer é alocado para um projeto, meio que já existe, né, durante essa etapa de planejamento que eu comentei, já existe uma definição high level do problema. e aí é o papel do PM dar essa visibilidade inicial desse problema, né, o PM faz o alinhamento com os times regionais e outros stakeholders que sejam necessários para dar esse contexto, para entender todos os pontos de vista e cria um one pager, né, que seria um documento super high level inicial ou um deck, né, ou uma apresentação, alguma coisa assim, que dê a visão geral desse projeto, tá, e ali a gente vai tentar definir um pouco do problema, né, o que a gente já sabe até então, quais são os objetivos, quais são as métricas de sucesso que a gente já sabe até então, né, algumas ideias iniciais de solução, então, geralmente, esses problemas já vêm com, né, as pessoas já trazem, ah, devia fazer isso, devia fazer aquilo, já trazem o problema, já trazem a solução, então, isso é legal ser considerado, por mais que não seja aquilo que a gente vai desenvolver necessariamente. quem são os stakeholders e quem são os usuários envolvidos e uma ideia de expectativa de timeline, né, quando que a gente deveria resolver isso. Nessa etapa, já são, começam a ser identificados alguns requisitos para design, mas principalmente para, acho que, e o research, assim, do tipo, a gente precisa entender esse problema melhor, esse problema não está muito bem explicado ainda, a gente precisa fazer uma pesquisa ou a gente precisa identificar quem são os parceiros que também vão ajudar a gente aqui dentro da empresa a resolver esses problemas, né, e aí, com essa visão high level, né, o time de design começa a dar mais clareza para esse one-pager, né, a gente começa a pegar esse one-pager e desenvolver esse problema para a gente entender melhor e aprofundar mais. E aí, o foco inicial, assim, como eu disse, do design é no UXR, né, no UX Research, que vai ajudar a gente a entender o que existe hoje já em produção, muitas vezes a gente, principalmente numa empresa do tamanho da Uber, com tantos times de produto, a gente não sabe exatamente o que está no ar e o que não está, e às vezes tem uma coisa que está no ar no país que não está no outro, então a gente precisa dessa, o UXR ajuda muito a esclarecer o que existe hoje, o que está no ar naquele contexto que a gente precisa, ajuda a entender um pouco do histórico, o que a gente já tentou fazer, o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente pode aprender já com aquilo que tentaram fazer, algum time tentou fazer, ou o nosso próprio time já tentou fazer e não deu certo, quais são as pesquisas que a gente já tem disponíveis, né, que foram feitas no passado e que a gente já possa usar para não necessariamente ter que sempre fazer uma pesquisa nova, né, entender, às vezes, o entendimento do usuário já pode, já está ali, presente em algum lugar, quais são, enfim, se a gente precisa iniciar uma pesquisa nova, obviamente, o que os concorrentes estão fazendo nessa área, então ajuda muito a entender o que já foi feito por outra empresa, algum concorrente que a gente possa utilizar como base também, como benchmark, e, assim, principalmente, o que a gente pode aprender com outros times, né, então, a gente já começa, tanto os PMs quanto os designers, começam a consultar outros times para entender o que já foi feito. Nessa etapa aqui é quando a gente descobre que muito do que a gente achava que a gente sabia, a gente não sabe, né, a gente não sabia nada sobre aquele problema que a gente achava que chegou para a gente de uma forma, e agora a gente tem outro entendimento. aí, com esse aprofundamento, né, desse contexto, tendo um contexto mais bem esclarecido, aí o PM começa a desenvolver um PRD, né, que eu não sei se é um conceito que todo mundo, se é um tipo de documentação que todo mundo conhece aqui, mas é o Product Requirements Document, né, que é basicamente um documento muito mais completo do que aquele One Pager, ele tem o mesmo objetivo basicamente, que é passar o contexto e definir os requisitos, mas ele é muito mais completo, ele vai ter, ele vai tentar incluir todas as variáveis e todos os contextos e todas as pesquisas e tudo que a gente já sabe sobre aquele problema e tudo que a gente já sabe sobre o que a gente já está se propondo a fazer, né, isso já deve ajudar o designer a entender, né, quais são os requisitos e também quais são os princípios que a gente deve considerar no design dessa solução. PRD é uma coisa que eu trabalhei em várias empresas e na Uber é a primeira que realmente aplica isso, né, eu já tinha aprendido na teoria de que isso era algo feito por Big Techs, mas eu nunca realmente tinha colocado isso em prática. E aí, assim, um ponto aqui que eu queria dizer é, cara, esse PRD, ele requer paciência, ele demora, ele não é algo que a gente faz da noite para o dia, você vai começar ele, você vai chamar um monte de gente para comentar ele, uma vez que você tiver esclarecido aquilo, tiver confiante, você vai começar a pedir feedback e na Uber e na Uber a gente trabalha muito com comentários do Google Docs, tipo, a gente cria ali, começa a convidar todo mundo e todo mundo vem e começa a comentar de diversas áreas, a parte de legal, a parte de marketing, parte, enfim, os times regionais, todo mundo começa a comentar ali para tirar dúvidas ou para esclarecer alguns pontos que ainda não estejam esclarecidos, tá? E aí um ponto aqui que eu acho que é importante é que eu acho que nesse PRD também é sempre importante dar visibilidade aí na parte de design, né? É sempre importante, a gente sempre tenta dar visibilidade de iterações passadas, né? Porque muitas, muitas vezes as pessoas elas trazem ideias que já foram discutidas e a gente precisa ficar, evitar ficar repetindo, ah, não, isso aqui a gente já sabe que não vale a pena por causa disso, disso, daquilo. Então, quanto mais a gente consegue documentar isso, mais a gente também tira um trabalho nosso, um esforço de ter que ficar explicando o que que, por que que a gente está indo por esse caminho, por que que a gente escolheu não fazer algo que parece tão óbvio que deveria ser feito, né? E outro ponto, assim, que na Uber também é um desafio, é que tudo que você faz tem alguém fazendo algo parecido. Então, muitas vezes você está no meio do projeto e você descobre que tem um outro time que está fazendo a mesma coisa e por algum motivo vocês não se falaram, porque são muitos times, é muita gente, então, todo mundo tentando, né, vender o seu projeto. Então, isso acontece bastante. Então, é por isso que é muito importante, nesse momento, tanto o design, quanto o produto, quanto também a parte de data, de engenharia, é envolver o máximo de pessoas possíveis para dar essa visibilidade, para a gente evitar depois ter que refazer alguma coisa, né? E aí, com o PRD bem resolvido, debatido, comentado, né, com todos os feedbacks lá dentro, chega a hora de começar a vender o peixe. Então, assim, na minha opinião, essa é uma responsabilidade compartilhada entre PMs e designers, porque os dois têm o mesmo objetivo, na verdade, né, que é apresentar tudo o que foi aprendido e fazer isso da forma mais objetiva possível. E eu sempre tive uma boa experiência com designers nessa parte de apresentar, porque eles, na minha visão, conseguem sintetizar muito melhor a mensagem e ser muito mais objetivos do que o Product Manager que está tendo essa visão holística, que está aprendendo de todas as áreas e está tentando comunicar tudo isso e que tende a colocar o máximo de contexto possível, o máximo de detalhes possível, né, e o designer vai lá e fala, cara, a gente pode sintetizar isso em duas frases que as pessoas vão entender e depois colocar aqui um saiba mais e direcionar para um outro documento, então isso me ajuda muito, acho que essa colaboração é muito importante, né, o designer vai ajudar a fazer um deck bonito e o PM vai ficar tentando deixar ele feio, basicamente, né, e aí, assim, o que a gente quer nessa apresentação para vender o peixe, né, principalmente em uma empresa grande como a Uber e tal, é assim, cara, dar muita clareza e objetividade ao business case, o tamanho do problema, a gente tem que ter métricas muito claras, a gente tem que ter pesquisas que vão embasar esse problema, a gente vai ter que mostrar tudo isso para quem para quem estiver ali escutando, né, e acho que de forma geral o que a gente quer passar é qual que é a nossa hipótese, por que que a gente está trabalhando nessa hipótese e qual que é a nossa hipótese do que que vai acontecer, né, se a gente fizer isso aqui, o que que a gente acha que vai, qual é o sucesso que a gente acha que vai ter, mas sempre dando uma visão também ampla do negócio, né, a gente está querendo fazer um, a gente está querendo implementar isso aqui, mas a gente também está preocupado com esses guardrails que são métricas de negócio que potencialmente podem ser impactadas por isso, né, então, enfim, e aí acho que assim, um fato que é importante enfatizar sobre essa colaboração é que os designers facilitam muito o trabalho do PM no sentido, nesse sentido que eu disse, de, cara, conseguir sintetizar e ajudar nas apresentações a ficarem visualmente atrativas, né, então, muito obrigado por isso, agradeço aí aos designers sempre me ajudaram. Só para te atualizar, falta nove minutos. Ah, beleza, eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui, mas assim, então, tá, aqui na parte de design da solução, assim, digamos, com esse peixe vendido, o PM sai um pouco de cena, né, e o design começa a se aprofundar mais na solução para deixar tudo alinhado com o time de engenharia e tudo encaminhado para o início de desenvolvimento, então, aqui, a interação do PM já cai um pouco, né, mas o design continua muito ativo, e aqui, assim, nessa etapa, acho que vocês estão muito, devem estar super acostumados com isso também, então, quem sou eu para dizer, mas basicamente, aqui a gente começa a desenhar a solução, incluindo diversas variáveis, e aí isso vai depender de empresa para empresa, de produto para produto, mas como que a gente, acho que basicamente, como que a gente separa uma abordagem de MVP versus a solução final que a gente deseja, fazer um kick-off de produto, de conteúdo, desculpa, então, no caso da Uber, por exemplo, essa etapa de desenvolver o conteúdo, do que vai estar aparecendo lá para os usuários, é algo que a gente faz de forma muito próxima com o time de legal também, porque a gente tem que usar as palavras certas, tem que tomar muito cuidado com as questões legais, vocês devem utilizar o Uber, vocês sabem, vocês, aí aparece muito na mídia, essas questões de, de como que os parceiros devem, como alguns países olham de forma diferente a forma como a Uber lida com os parceiros que trabalham na Uber, alguns acham que deveria ser empregados da empresa, outros são mais favoráveis à questão da autonomia, então, tudo isso cai numa questão de como que a gente comunica também as features para esses usuários, e aí, essa etapa aqui, ela termina com um design review, que é um checkpoint que a gente faz geralmente com as lideranças de produto, que no fim das contas são esses líderes que vão bater o martelo e falar, cara, isso aqui pode ser algo que a gente vai apresentar para o usuário ou não, E aí, enfim, a gente vai para a etapa de desenvolvimento, durante esse desenvolvimento eu diria que o envolvimento do PM cai ainda mais, mas o time design fica ainda muito próximo do time de engenharia, principalmente para garantir que está tudo esclarecido, que a experiência é aquilo que o time de design esperava, e fazer esses quality checks, então, claro que sempre surgem alterações de última hora, isso é normal, mas eu, como PM, eu já não fico muito nos detalhes dessa etapa, eu geralmente foco em trabalhar enquanto o time está desenvolvendo, o time de design e o time de engenharia, o PM já vai trabalhar um pouco mais com o time de dados para refinar as métricas e planejar uma experimentação. E aí, aqui por último, acho que a última parte que eu queria falar é um pouco da experimentação, que eu acho que, assim, nessa etapa aqui, tanto design quanto PM já não estão muito presentes, mas é algo que a gente está muito interessado, obviamente, é saber se aquilo está funcionando ou não, né? Então, depois de preparar tudo, ter todo esse empenho em deixar tudo alinhado e tudo compartilhado e a gente ter iterado em tudo aquilo, a gente ainda vai ter que experimentar para ver se aquilo realmente vai, se aquelas hipóteses que a gente tinha ali no começo, se elas vão ser comprovadas ou vão ser rejeitadas. E aí, o que eu queria só passar aqui também nesse slide é que errar faz parte do jogo e isso é para isso que existe a experimentação, porque você vê se você está certo, se você está errado, se você estiver errado é um dos outcomes que a gente estava prevendo para isso, né? E na Uber, especificamente, eu vejo que errar e aprender com o erro e desligar uma feature e conseguir comunicar o porquê que aquilo não deu certo é visto com muito bons olhos. Então, é melhor do que ficar, né, batendo pé em algo que não vai, não vai funcionar e além de servir como um histórico para outros times que vão acabar desenvolvendo outras features e vão conseguir ver essas experimentações e ver o porquê que isso não funcionou. E, assim, basicamente é isso, assim, para concluir, a gente sabe que o nosso trabalho pode ser muito estressante, né, de desenvolvimento de produtos, envolve muitas etapas, muito alinhamento e, às vezes, depois de tudo isso, você vê que aquilo não funciona. Então, acho que a única coisa que eu queria colocar aqui também é que eu acho que um certo grau de abertura nessa relação que é criada entre PM e designer pode ajudar muito a aliviar essa pressão. Então, assim, quanto mais a gente consegue não ficar numa relação que é puramente de trabalho, puramente baseada nessas documentações e nessas etapas que a gente tem que seguir e conseguir ter uma relação mais humana e mais amigável, melhor a gente vai conseguir passar por isso, né, vai conseguir aliviar essa pressão e, no fim das contas, a gente vai conseguir entregar um produto melhor, uma experiência mais mágica para os usuários e ter aí um impacto positivo também no negócio, né. Então, assim, era isso que eu tinha para passar para vocês nesse tempo curto. Espero que tenha sido útil e agora eu me coloco aí à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta. Boa. Muito obrigado, Marcel. muito bom. Vamos lá, Gustavo. Me levanto com a mão. Pode mandar. Oi. Obrigado aí pela palestra, Marcel. Tenho duas dúvidas aqui relacionadas a métricas. Na sua visão como PM, quais que são as métricas mais importantes, assim, para você acompanhar, né, em questão de números mesmo? Se é a NPS, custo de conversão? E também, nessa mesma linha, você considera isso uma responsabilidade sua, assim, de levantar essas métricas ou você pede esse report para os designers? Sim. É uma boa pergunta, assim, as métricas vão variar para cada time, tá? Então, por exemplo, eu trabalho na organização de safety na parte de ITS e eu trabalho com produtos diferentes também dentro disso. Cada projeto vai ter a sua métrica, né? Então, em safety, a gente tem métricas que são compartilhadas entre todo mundo que é, pô, a gente não, a gente precisa evitar que acidentes aconteçam, né? incident rates, né? São taxas de incidentes que estão acontecendo relacionadas a acidentes, por exemplo, ou a outras questões de segurança também, então, conflitos interpessoais, por exemplo, que podem acontecer quando você coloca, por exemplo, aí falando da parte de mobilidade, você coloca uma pessoa, um passageiro dentro do carro com uma outra pessoa totalmente desconhecida, você tem que monitorar aquilo para ver se tem algum conflito acontecendo, então, para safety, essas métricas são muito importantes, as métricas de incidente. Aí, já num time que está mais na parte de growth, por exemplo, eles querem saber qual é a conversão, quanto que eles estão crescendo em número de usuários, ou quanto que eles estão conseguindo reter esses usuários na plataforma, então, isso varia muito, mas é uma responsabilidade que eu vejo, principalmente do PM, o PM é quem vai puxar isso, e vai puxar todo mundo para conseguir construir essa métrica e ter visibilidade dos dados, e ele vai ter muita, muita ajuda do time de dados, então, eu trabalho muito próximo, geralmente, é alguém que, assim como o designer, está no dia a dia, olhando e revendo as métricas e entendendo se a gente está conseguindo atingir ou não.